Estamos aqui visitando a Tetrans, esta empresa instalada no município de Três Rios, especializada no setor ferroviário, e que agora entra em um novo desafio, a construção do primeiro ônibus elétrico interestadual. Um projeto inovador, nova tecnologia, e eu estou aqui acompanhando de perto para parabenizar, parabenizar essa parceria da Tetrans com a Itapemirim, que muito em breve centenas de operários e técnicos estarão trabalhando aqui neste grande projeto. Serão 400 ônibus fabricados aqui na nossa cidade. É o primeiro passo para a retomada das atividades desta grande empresa. Estou muito feliz. Saúde, educação e a geração de emprego e renda são prioridades do nosso governo. Parabéns Tetrans, parabéns Itapemirim, parabéns Três Rios. O primeiro ônibus elétrico da nossa cidade para o mundo.